Então é isso, salve salve a família, eu sou o Juan Viana, produtor musical, tô aqui no 39D Estúdios e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, o Fundo Estadual de Cultura e através do programa Cultura Presente nas Redes, apresentam o podcast O Futuro da Produção Musical. E um breve resumo, esse podcast, o intuito é promover um debate que considere as novas possibilidades na produção musical num período pós-pandemia, tá? É o objetivo do podcast destinados a profissionais da área. Hoje, tô aqui e convidei, e chegou aqui, o Hold, ativista, produtor cultural, Marlon Andreata, pra conversarmos sobre as inevitáveis mudanças, adaptações e democratização da indústria musical que tem se tornado cada vez mais online. Salve, Marlon! Salve, salve, meu mano Juan, tamo junto, irmão. É isso. Obrigado pelo convite. É isso. E acho que esse podcast tem muito o que agregar, mano, porque nesse momento de transformação mundial, né, mano, pra todos os setores, que saem a área da cultura, né? É uma hora que todo mundo percebe que a cultura faz muito sentido na vida de todo mundo, né? Todo mundo tá consumindo cultura pra caralho, e é inevitável a gente falar dessas transformações pra gente, que é da área, a gente conseguir acompanhar esse processo tão acelerado que é a internet, né? A gente vê aí editais que estão sendo promovidos pra galera dessa área, mas ainda assim fica muito aquém, porque a gente, né, como um todo não tá preparado pra poder fazer uma leitura de 77 páginas, de cláusulas, incisos, leis. Mas antes da gente entrar nisso, antes da gente entrar nisso, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você. Pra quem não sabe, Marlon é conhecido, mais que conhecido, é amigo, então vocês vão ver muito eu chamando de Big, que é mais conhecido como Big, Marlon Andreata, mais conhecido como Big, nas áreas culturais. É isso, mas é isso, fala um pouquinho de você aí, meu amigo. Eu sou Marlon Andreata, muitos me chamam como Big, meu apelido, atualmente sou produtor cultural, ativista e produtor cultural, mas minha carreira começa em 2009, quando eu adentrei esse mundo como carregador de eventos, trabalhei no Chevrolet Hall, como BH, em outros eventos, em outras casas de shows, em eventos nacionais, internacionais. Daí, nessa construção, me tornei hold, fui convidado pra trabalhar com a Martinália, comecei a trabalhar com a Martinália, comecei a desenvolver trabalhos como diretor de palco, produção técnica, depois produção executiva, comecei a fazer festivais também. Em 2017, realizei o primeiro festival como produtor geral, que é a Maban, a Mostra Afro Barreiro Alforreado Matias, que é, na minha quebrada, de onde eu vim, o Barreiro, região extremo oeste de BH. Nessa atuada, comecei a elaborar e gerir projetos também, adentrando no mundo dos editais. Hoje, me encontro a hold da Martinália, diretor de palco dela, sou tour manager do cantor Rubel, produtor geral da Maban. Nossa, é tanta coisa, também tem uma produtora que, onde eu concentro tudo, que é a música revoluciona. Que a gente faz esse trabalho de gestão e elaboração de projetos e produção. Então, a sua área de atuação é a cultura em geral, começando desde a parte prática de shows, começando desde a base, desde a base mesmo, a partir disso, e foi alcançando outras responsabilidades, outros postos ali. Exatamente. Outras vertentes da cultura, trazendo assim à tona também, como também essa nomenclatura que eu ganhei ao longo do tempo de ativista, e é o que eu faço, é fortalecer o artigo 27 dos direitos humanos, que é cultura, é um direito de todos e todas. A gente vem tentando fortalecer isso através da lei 10.639, da lei 11.645, que é a de inclusão de cultura afro-brasileira, indígena, nas escolas. Eu tenho muito esse viés também, de conseguir atingir também a rede pública de ensino. É isso, esse é o Marlon Andreata, big. É isso. Meu amigo, então a gente está aqui para trocar essa ideia, para a gente ter essa conversa, e muito, eu acho que a gente vai falar agora, é muito sobre a pandemia, né? É o que a gente está passando no momento, é o momento, é o assunto do momento, eu acho tão pertinente, assim, porque mudou tudo, né? Então, começamos, estou falando tudo primeiro, né? Assim, mudou tudo, a vida de todo mundo mudou, não foi uma coisa tão, acho que ninguém espera uma pandemia, e isso afetou muito a nossa área, que é a área da produção musical, que é a área da produção cultural, que é a música, é a arte, e isso afetou demais, porque muitas pessoas que trabalham com eventos ao vivo, não está tendo mais, então assim, como é que essas pessoas estão ganhando a vida hoje, né? Como é que a cultura, ela é tão necessária, e ao mesmo tempo, não é tão valorizada como deveria ser, então assim, as pessoas que estavam fazendo esse trabalho, as pessoas que estavam fazendo esse trabalho ao vivo, e aí, o que que está acontecendo, né? Aí eu te pergunto, o que que está acontecendo, o que que as pessoas, você é como um cara que sempre trabalhou com shows, produção de shows, e ao vivo, né? Sempre trabalhou ao vivo, como é que está? Como é que está nesse momento? É, está bem complicado, cara, a parada é que a gente chegou, assim, num lugar muito tenebroso, assim, a começar pela política brasileira mesmo, né, que é uma política que tenta descaracterizar a cultura a todo preço, então a gente tem uma luta muito grande nessa, nessa dimensão, assim, nessa, nesse plano político, de conseguir fazer, sobretudo, né, a lei Aldir Blanc, né, que veio com o Fundo Emergencial de Cultura, e veio... É, surgiram, surgiram, começou a surgir essas possibilidades, né, de incentivos, né, acho que isso ajudou... Muito detor... Muito detor... Ajudou em parcelas, assim, porque veio muito deturpado. É, não resolve, né? Eu não estou dizendo o auxílio emergencial federal, que é para todos, né, não é só para a cultura, mas estou dizendo, em específico, a lei Aldir Blanc, que ela foi destinada a cada estado e a cada município. Ela veio, é muito complexa, sacou? Sobretudo, existe a burocracia de conseguir elaborar algo que seja efetivo e eficaz para todos nós, profissionais, mas eu vou dar um exemplo de Belo Horizonte, que criaram um edital com um prazo de 10 dias, com 77 páginas para carregadores, roads técnicos, produtores, elaborar um projeto, artistas, né, elaborar um projeto para poder ser contemplado numa premiação que vai premiar apenas 100 profissionais. Imagina, eu não sei nem o dado, mas deve ser muito grande um dado de profissionais da cultura. Então, essas burocracias, elas não estão contemplando, sacou? Então, aí a gente passa para a parte, para a realidade das pessoas, né? Sei lá, o Billy Liu, que é iluminador, ele é um cara que, tipo, não teve muitos acessos e é um cara que, tipo, ele é iluminador, sacou? Ele não é elaborador de projetos. É. É um cara que está precisando, é um cara que trabalha com iluminação, então ele não tem muito a ferramenta da internet, né? Essas lives, essas coisas que acontecem, sempre é uma coisa muito enxuta, né? O pouco que tem acontecido de lives, uma parcela muito pequena, são lives completas, né? Que tem iluminação, tem tudo. E lives muito caras, né? Isso é importante dizer, assim. E é caro até por um motivo, porque envolve muitos profissionais, um equipamento caríssimo, né? Assim, até fizemos algumas lives, mas você ter uma live de alta qualidade é caríssimo. Então, acaba que no fim, e você não ganha dinheiro com essa live, né? Então, acaba que os únicos artistas que fazem são os artistas que já têm verba, né? Que já têm uma condição. E os que não têm, estão fazendo... E os que não têm e os poucos que conseguem fazer, fazem com recursos mínimos, né? É, sim. Porque ele não tem uma receita, né? Na verdade, só tem gastos que ele tenta minimizar isso para conseguir realizar e mostrar seu trabalho e tudo. Enfim, a parada é que, tipo, a gente chegou num lugar de reinvenção. Nessa toada aí de pandemia, de reinvenções, eu lancei um podcast, né? Que é a possibilidades de atuação na produção cultural. Que eu conto minha trajetória de carregador até produtor cultural, até produtor geral. Para, no intuito de tentar mostrar as possibilidades para as pessoas que... O podcast, ele é destinado às pessoas que querem ingressar na cultura e para quem já trabalha. E para quem já trabalha, a ideia é tentar possibilitar que a pessoa consiga trabalhar em outra área. O iluminador, por exemplo, ele tentar fazer a produção técnica. E, quiçá, começar a pegar umas produções técnicas de lives, por exemplo. Então, você acha que, de certa forma, pegando gancho nisso que você falou, você acredita que essa pandemia serviu isso para a gente sair um pouco desse lugar onde a gente estava e buscar outras coisas, assim, de se reinventar, talvez? É, mas por necessidade, às vezes você quer emergir na sua profissão. Você é um hold, você vai fazer cursos de hold, você vai adentrar nesse universo. Só que o hold também está em live e tudo, mas nem se compara aos shows ao vivo. E aí, essa pessoa que é um hold, ela ficou meio que haver navios, né? Então, ou ela tenta se reinventar e começar a escrever projetos, ou vira Uber, entendeu? Que é o que tem acontecido. Que tem acontecido, tem acontecido. E aí, a galera, esse é o que a gente está falando do estar desassistido, né? Todo mundo está em casa consumindo música pra caralho, está consumindo Netflix pra caralho, está consumindo de tudo. E tudo é arte, né? Feito por artistas e técnicos da área artística, né? Então... Quem faz acontecer está vendo navios, assim. Então, como a gente também está falando do futuro da produção musical, eu acredito que é inevitável, assim, essa reinvenção, sobretudo nesse momento. Eu acho que vai passar, né? E passando isso, as coisas vão se normalizar. Mas acho que até passar, né? Todos nós temos que sobreviver nesse sistema que é de pagar conta, é de conseguir se alimentar. E aí, acho que a fuga está sendo essa, assim. Também é bom pontuar, assim, que tem muita gente ajudando, procurando. Eu mesmo fui ajudado pelo Show de Solidariedades. É um grupo que se juntou de professores, assim. Elsa, Costa, o Tenente, que é um super produtor técnico. Professores, assim. Uns caras que eu olho, assim, as minas que eu olho, assim, e falo, Não, mano, eu quero ser assim quando crescer. E essa galera juntou e pegou os artistas, né? Infelizmente, nem todos nós conseguimos fazer com que todos os artistas, mas também os artistas precisam também ganhar dinheiro, né? Não é só chamar para fazer algo gratuito, mas eles conseguiram juntar artistas como o Milton Nascimento para fazer lives com doação e conseguiram, tipo, entregar para muita gente. Eu não falei no começo, mas eu também sou produtor empresário do Congo Angolano, Zola Star, um músico, cantor, fodão, assim. E ele foi um dos que a gente conseguiu ajudar, eu também fui ajudado com o cartão alimentação e tal. É, você acha que o... Você estava falando aqui, eu estava até pensando. Eu acho que eu vi o Lagun, não sei se você conhece a banda Lagun, eles fizeram uma live, onde que todo o dinheiro que eles receberam de doações, né? Pode-se dizer doações, de contribuições, foram revertidos para o pessoal da técnica, né? Assim, e o que é bem maneiro, né? Porque é o... Acho que a Cidade Negra fez isso também. É, assim, são... E você falou o outro ali que... Então, assim, uma pena talvez... Uma pena não, mas como eu posso dizer isso? Tem dois lados. Um lado que é bom, que é a própria cena se ajudando e que é importantíssimo. E a outra é que pena que a gente que tenha que fazer isso, entendeu? Assim, pena que a gente que tenha que, pô, vamos aqui nos salvar, porque senão o barco vai afundar, né? Exatamente. Acho que tem esses dois lados. Um lado é o desassist... Nem existe essa palavra, mas eu gosto de inventar, né? O desassistimento do governo, né, mano? De conseguir fazer algo efetivo para que as coisas se normalizem, as pessoas não morram de fome. E o outro lado, eu acho que essa da gente se cuidar, existe também o reconhecimento do artista ou da banda que a vida inteira, né? Usufruiu ali dos técnicos e tem os técnicos e os produtores próximos e tudo. Esses artistas que são bem financeiramente, né? São artistas que não olharem para os técnicos. Isso tem acontecido muito. A gente falou do Lagum aí, do Cidade Negra. São pouquíssimos casos, infelizmente, desse reconhecimento de artistas falarem, não, essa live aqui, tipo, eu não estou passando fome, estou bem, então essa parada aqui vai para a minha equipe, sacou? Infelizmente, cara, isso também é muito pouco, é muito feio isso, cara, eu acho. Porque entra nesse lugar de, tipo, pô, esse momento que a gente quer ter solidariedade mesmo, sacou? Tipo, você tem as pessoas que andam com você, que fazem o seu show acontecer e tudo, e você finge que não está acontecendo nada, sacou? E isso, assim, é lamentável, assim, de perceber que não existe essa compreensão de artistas e empresários, né? Mas alguns têm feito, são poucos e que tomara que sirva de exemplo para outros. Claro, com certeza. Mas dentro, agora você, assim, você, a gente entrou de como, como a gente está, né, na situação. Mas, com essa situação, criaram-se novas possibilidades, né? Que muito dela foram as chamadas lives, né? Que foi, que a gente até já comentou aqui, que foram a criação de, de, de apresentações virtuais. E que eu acho maneiríssimo, porque são, são possibilidades, né? Você acha que essa live veio para ficar? Essa live vai morrer? Essa live vai continuar? Vai melhorar? É, 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 ela é, é um aditivo? Ela vai substituir o show? O que que, que que você acha que, que, qual o caminho que estamos, que estamos seguindo nesse sentido? Cara, eu vou, eu vou falar muito no achismo, assim, uma coisa só que eu acho, assim, não tem nenhum dado, nenhum exemplo anterior no mundo, né, sobre uma situação assim, ou em outro país, assim, que já tenha passado por pandemia e como, não sei dizer exatamente, mas vou achar por achismo, vou falar por achismo, é, não substitui o ao vivo, tipo, as pessoas gostam aí de se ver mesmo, de trombar, de dar rolê e, 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 então não substitui. É, eu acho que essas lives, elas, são passageiras com uma ressalva, é, geralmente, artistas não vão, quer dizer, vão para todo lugar do país, tudo, mas acaba que o interior do país, muitas vezes, não é, não recebe grandes shows, né, e tudo, recebe muito pouco, né? O interior do país, que é, tipo, eu não lembro do dado, mas é, tipo, muito maior do que os centros, né? Vou chutar qualquer coisa, os centros são 20% do país, o país mesmo é 80% de interior. Eu acho que, é, as lives, elas podem funcionar para esse tipo de situação, assim, tipo, o artista vai fazer uma live e vai passar lá em Cataguases, Cataguases nem é um bom exemplo, porque Cataguases rola show pra caralho, mas vai passar lá em, sei lá, entendeu, Paralpeba, sei lá, vai passar no interior do Amazonas, vai passar, entendeu? Sim, sim. Às vezes pode funcionar dessa forma da galera, eu tô falando isso e pensando como um produto também, nem como empresário e produtor, pensando se isso aí, tipo, existe um caminho pra chegar, mas se essas lives continuarem, eu acredito que vai ser dessa forma, tipo, vai fechar um cinema e vai cobrar o ingresso pra ver o show do Luan Santana lá no interior do Maranhão. Não sei, tô falando muito de achismo, mas eu acho que ela vai, tipo, continuar a ser, tipo, a parada, acho que, e nem tá sendo, cara, pra falar a verdade, tá muito, passou uma febrezinha, né, de, tipo, um tanto de gente fazendo muitas lives, e agora meio que deu uma caída, você vê uma coisa do Sesc, você vê uma outra coisa, assim. É, porque são, é igual a gente conversou, assim, são quem tem recurso, né, quem tem recurso consegue fazer, e são muito poucos que tem esse recurso, pagar 40 mil reais numa live, entendeu? Pra ter quatro câmeras, equipamento de show, pra receber uma transmissão limpa, é, então, não é fácil, não é simples, então, aqui no estúdio, a gente faz as lives, assim, a gente tenta manter um preço acessível, mas a real é que, mesmo sendo um preço acessível ainda, não, ainda é pro artista que tá sem fazer nada e sem ganhar dinheiro por apresentação, então ele vai ter que gastar dinheiro só pra aparecer, porque, assim, a arrecadação é muito pouco, é a mesma coisa você montar um PA, um show gigantesco, montar uma estrutura pra o pessoal na rua, assim, e não ter nada em troca, né, não ter uma cerveja pra custear, não ter alguma coisa, a questão da live, eu acho que, se pensar ela live somente como uma, somente com um show, talvez ainda seja, eu acho que isso é só um embrião do que tá pra ver, sabe? Acho que vai vir a, cada dia mais as coisas estão indo mais online e mais ao vivo, então eu acho que, na real, assim, a gente vai chegar num patamar onde tudo vai ser transmitido, quase como um, sei lá, quase como um Big Brother, sacou, assim, cada vez mais, como um canal de cada pessoa, como que é a sua vida? Eu tenho a impressão que não, cara, que eu acho que, talvez, sem dúvida, todos os projetos que a gente faz, a gente coloca como democratização de acesso a, a gente coloca como democratização de acesso a, 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 a transmissão ao vivo, sim, então isso é, a intenção disso é pra aquela pessoa que não tem, é, o transporte público adequado pra chegar no evento, conseguir ver, eu acho que vai, as coisas podem funcionar como nos grandes eventos já funcionam, sei lá, você pega o Rock in Rio, né, pega esses eventos grandões, assim, eles tem, ah, multishow fazendo toda a cobertura, é, eu acho que isso pode vir a, a, a ser mais disseminado, tipo, shows que vão ter, é, transmissões ao vivo, é, imagina, imagina, tipo, o Rock in Rio, né, assim, o Rock in Rio, ele é um show mega, né, assim, é uma escala bem grande, e você tem tanto o show presencial, quanto você tem as transmissões, e eu acho que ele não anula nenhum dos dois, porque você pode escolher, ah, eu quero ir lá, e você vai. Sim, sim, mas, uma outra coisa que a gente não falou dessas lives, eu acho que são a, os patrocínios, então, eu acho, por exemplo, a 39, 39 tem mais de 100 mil inscritos no canal, você tem uma grande possibilidade, né, uma possibilidade grande de conseguir articular patrocínio pra, dentro das suas dificuldades, né, tô dando um exemplo aqui, mas dentro de todas as dificuldades de articulação, e de interesse do, do, do setor privado, aí você tem, é, isso sem, a gente também não tá falando de, de editar os recursos públicos, porque aí são projetos apresentados, mas, pra criação de lives, é, monetizadas, né, eu acho que são patrocínios, né, tipo, se você consegue fechar um patrocínio, e dizer que aquilo vai ter uma visibilidade, grande, é, grande, né, e é um artista que tem uma visibilidade grande, e se consegue, de alguma forma, monetizar, de ter uma receita ali. Mas continua sendo um pouco cruel com os artistas iniciantes, né, porque quando o artista ainda não tem um público grande, como é que ele faz? Se a única moeda de retorno seria o público, que vai dar visibilidade pra marca, e aí a marca vai querer patrocinar, né? Exatamente. É uma, eu acho que talvez era aí que o governo teria que entrar, o governo não tem que entrar, ou, ou, ou as, até as empresas, assim, vendo até a questão, vou explanar também, vendo até a questão da natura, do, 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 do edital deles. Os que mais são contemplados são os artistas que já têm um nome, é Emicida, é Contemplada, é, sabe, o Vanessa da Mata, tudo bem, é importante, é importante, só finalizar, é importante que eles sejam, também tenham esse recurso. Mas eu acho que mais interessante seria, tanto o governo quanto as instituições públicas, é investir no inverso, é onde precisa, não é onde já tem, sacou? É investir maior na base, porque da base, se você investe em cultura, quantos novos artistas, quantas pessoas, artistas... Essa aí, ó, tem bolado, foi mal. Quantos artistas, Bigueira, você já tá, você que é puto. É, não, né? Fazendo a construção dos artistas, tendo a minha ascensão, tentando de todas as formas, e falo assim, caralho, mano, a galera só contrata os caras grandes. Não, pô, mas olha só, olha só, a gente, quantos artistas iniciativas, não só, não é iniciante, porque você pode falar com 5, 10 anos de carreira, iniciante, sacou, assim? Mas quantos artistas ainda que estão nessa fase inicial, cara, quantos que tem, que você vê aí, eu vejo vários, e que estão desestimulados, porque não recebe retorno financeiro, não recebe retorno do público, que só quer ver o mastigado e o que já vem pronto nas paradas. Sacou? Por que que, esse é um apelo ao governo, o governo é feito de pessoas, né? Então as pessoas que estão... Eu acho que mais, sem dúvida, o governo, tipo, cara, é uma coisa que precisa muito melhorar, a gente tem que aprender a votar, a gente tem uma reparação histórica muito séria a ser contemplada, sacou? E a gente tem que entender, sobretudo nesse momento, em época de eleição, que a gente está falando de vereadores e prefeitos, é quem está atuando diretamente na cidade. Então eu costumo, a partir de uma premissa, em votar em candidatos pretos e pretas, LGBTQIA+, porque eu acho que essa é a diversidade, sacou? É, total. E isso, sem dúvida, o governo. Agora, falando do setor privado, você falou instituições públicas, mas você quis dizer instituições públicas, que são públicas, mas são privadas, né? Públicas, você disse que afeta, que é aberta ao público. Instituições privadas, você deu o exemplo da Natura, eu vou puxar uma sardinha aqui, eu não sei, cara, eles também incentivam projetos que não são... Eu também tenho essa crítica, assim, eu acho que, tipo, deveria ser só... Tipo, é uma premissa, não é pra artista grande. Talvez não só, mas pelo menos, pô, vamos equilibrar essa balança, por favor, né? Assim, vamos equilibrar. Porque, pô, o Gilberto Gil, ele não precisa de... Ele não precisa de... De grandes recursos, sacou? Ele não precisa... É, mas eles tentam viabilizar. Pensa que o Gilberto Gil, ele também emprega muitas pessoas. Então, eles também precisam viabilizar o trabalho. O que chega pra gente, a sardinha que eu quero puxar, eu concordo plenamente e eu acho que tem que ter uma porcentagem proporcional, sacou? É, sim. Mas é porque os editais anteriores, eles estão, acho que, na 15ª edição do Natura. O que chega muito pra gente é o MC, o que chega muito pra gente são artistas grandes, assim, mas eles estão contemplando artistas pequenos também. Sim. Um exemplo é a Lué de Luna. Lué de Luna. A Lué de Luna era pequena pra caralho, tipo, e eles incentivaram ela e ela fez o que fez. Isso foi... Exatamente isso que eu falo, sacou? Mas eles fazem isso, só que eu acho também que tem uma proporcionalidade melhor, encontrar mais artistas... Investir na base, investir na base. Demores, mais eventos. O único problema é que a base demora... Assim, ninguém vê... Ninguém vê esse investimento e, assim... Sacou? Então, tudo bem. Mas vamos voltar aqui pro... Que se a gente entrar na... Se a gente entrar na onda de... Dessa, a gente vai longe. A gente vai longe. Tá bom. Então, assim, quais as novas possibilidades surgiram? Assim, além de live, Você viu mais alguma coisa? Você viu alguma coisa surgindo? Ou alguma tendência? Ou é isso? Eu vi... Eu acho que... O que não... Acabou que... O que eu acho que afetou muito diretamente são os shows ao vivo, os públicos e tudo. É. Sim. Mas a produção, né? Ela continuou com quem tem... Com quem tem dinheiro pra poder realizar, né? Eu digo a produção, gravação de disco. Isso tudo continuou, né? Nos seus cuidados aí, de conseguir gravar banda, gravar discos. E o que eu vi, que a gente falou de Lué e de Luna, e que o Baco, antes de pandemia, já fez, foi um disco... Foi um disco audiovisual, né? Foi a criação... No início da quarentena, né? É. Ócio criativo. Eu acho que o Baco foi bem antes, mas a Lued acabou de lançar um... Sim, eu vi. Que é um disco de vídeo. É lindo, assim. Álbum visual. Álbum visual. Que é um material maravilhoso. E talvez... Isso seja um bom produto, assim, pro futuro, assim. A gente conseguir criar álbuns visuais também, né? A música, eu acho que ela é sempre à frente, assim, nesse quesito, né? De conseguir guiar as coisas. Mas se a gente tá falando de reinvenção e como que a gente pode dar sequência... Porque a pandemia também, ela aproximou a gente mais ainda da necessidade da internet. Por mais que isso seja tudo muito deturpado e é uma doideira. Mas eu acho que aproximou a gente mais ainda desse cuidado que a gente tem que ter e as ferramentas que a internet possibilita. Então, se você vai criar um álbum... Eu sempre penso isso, assim, com os artistas e tudo. É... Você vai criar um álbum, você tem que extrair, tipo, o máximo de produtos que ele pode promover ali, né? Que ele pode... Que ele pode oferecer. Então, você vai gravar um disco? Mano, tem que ter uma câmera ali já filmando a pessoa. Você vai tirar um clipe. Você vai fazer uma parada ali. E tal. Se você tem um disco fodão, vamos ali pra Cachoeira. Vamos fazer um vídeo dessa música aqui. Eu acho que isso tudo é interessante, mas também tudo demanda receita, né? Sim. Precisa ter uma grana entrando. E aí você precisa partir pra esse lugar que é muito delicado. É um lugar de aprendizado que é conseguir patrocinadores mesmo, parceiros. e é uma coisa da exposição da marca, né? Sim. Então, acho que a internet também deu muito isso. Assim, eu participei de muito... Deu uma democratizada, né? E contribuir com muitos movimentos de, tipo, WhatsApp dos amigos, rede social em geral, que é, cara, tipo, eu tenho meu canal, é a única coisa que eu tenho. É... Dá, entra aí. São dois cliques. Clicar no link aqui e clicar no curtir lá, né? E inscrever, né? No canal do YouTube. Se você quiser acompanhar meu trabalho, bota o sininho. Isso é importante por causa dos logaritmos e eu vou ter mais pessoas ali pra conseguir fazer meu trabalho. E aproveitando o gancho, eu acho que o futuro da produção musical também se deu às formações, cara. Isso aí eu vi... Como assim, formação? O que você quer dizer com isso? O Zola mesmo, que... que... Eu empresaria a carreira, a gente começou a fazer oficinas. Ele toca... Ele tem o domínio da rumba congolesa, do Sokus e do Semba. A gente começou... Ele é da onde? Ele é congo-angolano. Ele tem um pai congolês e a mãe angolana. Nasceu no Congo. E aí foi novinho pra Angola. E ele tá há 25 anos. Aí fugiu da guerra em Angola, da guerra civil lá e veio pro Brasil. Então ele tá dando oficina? Seria isso de instrumentos africanos? A gente lançou... Dia 16 de outubro, a gente lançou essa oficina. É uma oficina que ele passa ali as manhas, né? Da harmonia. Tem umas gravações assim também com ritmo pra outros instrumentistas ritmistas conseguirem sacar o ritmo. E apesar de parecer simples, né? de ser músicas com poucas notas de base é super complexo, né? É, claro. E aí ele ensina isso. Eu já vi grandes guitarristas. A Mônica... Esqueci o sobrenome dela, mas tocou com... Com o Nat Roots, né? Com o Nat Roots. Você lembra? Mônica... É... Adoro, 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 adoro ela. Que gente finérrima. É... Mas esse foi... Esse foi uma... O dele foi uma possibilidade, né? Assim, de... Nova que surgiu por causa disso, né? Mas você acha que... Exatamente. Mas você acha que isso vai pra... Pra online? Ou isso... Então, mas online... Tem um outro também, o Tiaguinho da Serrinha, né? Que era percussionista da Martinália. Multistrumentista, harmonista e ritmista. É... Tocou muito. Toca. Não sei ainda se... Agora que parou tudo, ninguém tá tocando mais nada. Mas toca com o Hamilton de Holanda. Acompanha ele. Tiaguinho da Serrinha. Ele tem um canal que é... Macete de um minuto. Alguma coisa assim. Sim. Eu acho legal depois a gente pensar nessas coisas. Você coloca no... Uma descrição aí. Pra quem ouvir, né? Quiser acompanhar. É... Mas ele inventou esse canal. Que ele ensina as pessoas... Percussões, sacou? E... Eu acho que isso já acontecia antes, sacou? Não é uma inovação, assim. Já acontecia de muitos músicos conseguirem passar técnicas através da internet. Sim. Mas eu acho que... Eu acho que aumentou muito, assim. Muita gente que eu conheço começou a ver essa saída pra conseguir se alimentar da música mesmo. Conseguir manter a sua imersão ali na música. E também pra poder passar o conhecimento. E dentro disso... Dentro disso... Aí tá. Então tem essas possibilidades. Formação. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim, mas... Como se... Como que... Melhor dizendo. É o que você tá fazendo. Não, tudo bem. Com certeza. É assim... Eu acho que... Eu acredito também nisso que você tá falando. Porque justamente eu também tô colocando em prática isso. É... Mas eu digo assim... Quais são as formas de monetização disso? Como que a gente vai fazer pra ter dinheiro? Se cada vez mais... Os... Olha o Winner pra vó. É... Cada vez mais tá todo mundo querendo o conhecimento grátis. Querendo tudo receber na internet grátis. Sendo que... Nada pra ser feito ou produzido é de graça. Como que... Como que bate? Como que fecha essa matemática? É... Um... É... Editais. Editais. É... Sem dúvida. Governo. Então... Governo. Isso é um viés. É... Governo é uma perna. É... A outra forma... Eu acho... É... Na verdade aí vem a primeira coisa que a pessoa quer. Tipo... É conseguir... É o que eu falei. Tipo... É se alimentar de música. Conseguir. Se manter em movimento. Nesse momento que a gente não tem o... Sim. O ao vivo. Sim. Então a pessoa se mantém em movimento. Tocando. Ela se senta... Mas isso é pra alimentar a alma, né? Não é pra alimentar... É... Ela não é pra alimentar a barriga. É... Não é pra alimentar a barriga. Peraí, peraí. Mas... Eu acho que através disso também existe a possibilidade de aumento de visibilidade. Tipo... É... É o que também... É o que esse instrumento serve. Tipo... Sim. Vai conseguir atingir. Sobretudo também conseguir... Nesse... Né? Nessa discussão que a gente... De internet. Que a gente fala de logaritmos. Isso é uma merda, cara. Que a gente não entendeu nada ainda. É. E o negócio que a gente tá entendendo é que a gente vive dentro de uma bolha. A bolha é tipo assim. Você só faz um trem dentro do seu... De quem ali acompanha seu trabalho. Um pouquinho quem tá ali por... E aí quando você cria formações, né? E você vai ganhando views e isso vai tipo... Vai lá pra Belém, entendeu? Vai lá pro outro lado do mundo. Vai... Vai aumentando... Vai também possibilitando de você sair fora da bolha. Sim. Também não deu dinheiro ainda. Mas o que que vai... O que que vai dar dinheiro aí? É... Um. Você vai conseguir... Tendo visibilidade maior. Possivelmente mais à frente você pode conseguir um patrocínio. Uma parceria. Dentro daquilo que você faz. A outra forma também é você começar a criar tipo aulas online. O Antônio Guerra, por exemplo. Que eu trabalho no Rubel. E a gente já fez trabalhos. Eu ajudei a lançar o primeiro disco dele. Ele tá dando muita aula. É pianista ele, né? Tá dando muita aula online, sacou? Tipo, então ele... Dentro dessa pandemia, ele não tá fazendo show, mas tá conseguindo ganhar uma grana de outras formas. Tipo, é passando conhecimento dele ali e tudo. Eu acho que mais ou menos esse é o caminho que algumas pessoas estão trilhando. Eu vi uma, tipo assim, show justamente, sei lá, pelo Zoom. Igual a gente tá conversando agora, né? Pelo Zoom aqui. Mas é tipo um show fechado. Não é um aberto, igual o YouTube. Mas é um show fechado que você vai ter pra poucas pessoas. Bom, mas quantas pessoas são? A gente consegue colocar. Eu acho que no máximo umas 100 pessoas. O Zoom, acho que ele tem pago, ele pode chegar até 500. É. Mas o que eu vi acontecer, tipo, o Sérgio Pererê fez uma live. Muitas pessoas têm feito isso. E pra monetizar aquilo, mete o QR Code aqui do lado do negócio, né? E a galera consegue contribuir através do... E eu acho que é importante da gente frisar que, tipo assim, pra você que tá escutando, seja você um... Ou da parte técnica, talvez você já conheça isso. Mas pra você que seja, que não conheça muito o meio, é apenas um consumidor. Então, gostaria de falar com você o seguinte. Valorize a música, valorize a arte. Não só a música, a arte como um todo. Valorize. Porque... Isso é importante pra todos nós. Tá? Ninguém vive sem arte. Então, valorize. O que quer dizer que valorizar? Além de você falar um... Pô, que legal, dar um apoio... Dar um apoio... É... Um apoio... Pela fala. Também um apoio... Sei lá, uma pessoa colocou ali, contribui com QR Code. Tenta entender lá. Ah, o que eu posso contribuir? Contribui com 5 reais, com 10 reais, com 15 reais. Quando você sai, quanto que você gasta pra sair? Entendeu? Quanto que as pessoas... É... Pra você, só um Netflix já custa 20 e poucos reais. Entendeu? Assim, o 20 reais, o 30 reais que você dá ali, que com certeza, assim... Não vai ser... Não vai mudar a sua vida. Mas vai ajudar muito a outra pessoa que vai estar do outro lado. Vai estar ajudando. Se não puder com dinheiro, dá o like. Sabe? Porque o like é toda essa questão de algoritmo. É tipo, quanto mais like, mais é visualizado a pessoa, mais tem procura e mais tem possibilidades da pessoa... Daquela música chegar, né? Outras pessoas. Porque tem isso, né? Exato. A arte, ela é isso. Tipo, a gente conseguir democratizar e possibilitar o acesso pra outras pessoas, né? A gente fala... Teve aquela polêmica, né? Do... Do sertanejo aí. Menotti, que falou que o samba é coisa de malandro. E aí, acho que a Alessi Brandão respondeu... Não, o samba é coisa de bandido, né? Acho que ele falou samba é coisa de bandido. E aí, a Alessi Brandão respondeu que de uma forma muito foda, assim. Tipo, respeitando todas as artes e cita aí, porque é arte, atinge as pessoas, mas acaba que alguns estilos e tudo, por mais que estejam falando das próprias realidades, elas não agregam tanto a vida das pessoas. Então, tem muito músico, né? Você vê a Luciane Dom, por exemplo. Tipo, uma galera... A gente fez até um trabalho aqui com ela. Artista massa demais. Nossa, foda arática. Um disco foda, voz foda. É tudo muito lindo, muito bem produzido. E precisa chegar às pessoas, porque é um conhecimento muito foda e amplo, entendeu? Não é só a realidade ali. É um conhecimento que, tipo, transcede apenas o entretenimento, fraga? Sim. E aí, deixa eu só acrescentar uma parada que a gente está falando do futuro da produção musical, eu acho também que o que possibilitou o que essa reinvenção acabou acontecendo foi a gravação também da própria casa, né? De a pessoa conseguir fazer um material da própria casa. Claro que demanda também um recurso financeiro ali pra pessoa ter um equipamento legal, um microfone legal pra conseguir gravar, mas eu acho que isso possibilitou... Está mais democrático, né? Isso possibilitou, né, tipo, as pessoas... E é desde a coisa profissional mesmo, né, da pessoa ter um bom microfone e gravar na casa que está com silêncio e tal, até a parcerias que, né, a gente vê aí várias parcerias ótimas de pessoas gravando com fone, assim, né, cantando e o outro tocando um violão. Eu e a Yobami Nambulelo, que é minha esposa, a gente gravou, assim, né, pra um festival, a gente gravou uma música, assim, tipo, eu na minha câmera, ela na câmera dela, fizemos uma gravação bem amadora, mas conseguimos registrar, saca? Então, acho que tem essa... Possibilita... Isso. De entender que não precisa ser apenas aquela gravação profissional, tipo, você pode também fazer a gravação da sua música autoral de uma forma amadora e que o registro fica aí, né? Eu até lembrei aqui agora, sabe uma nova possibilidade que surgiu também? Que são os... Aqueles... Cines que era muito dos... Os americanos faziam muito, que era aquele drive-thru, né, que eles chegavam com o carro e viam o cinema. Só que, veja, o cinema estão acontecendo shows, assim. Eu acho meio diferente, não sei. Eu ainda tenho... Eu tenho uma resistência. Eu tenho umas ressalvas. Mas eu também não fui. Então, assim... Mas é uma possibilidade. Também não fui, não. É uma possibilidade. Eu acho que o bom... Mas tem um lance. Nesse caso, aí não existe uma democratização, pelo menos dos eventos que eu vi. Cidade das Artes, no Rio, teve em São Paulo também lugar, tem BH. É uma parada muito de playboy, mano. Tipo, é caro, é um bagulho inacessível. Logicamente, também, eu não tô criticando a construção do evento, porque demanda mesmo muito dinheiro pra construir aquele espetáculo e tem pouca gente pra conseguir viabilizar aquilo ali. É pra um outro tipo de... Pra um tipo específico de público, né? Um tipo específico. Assim sendo, eu não acho uma boa ideia. Acho muito selecionado. E como tem o... Dentro da palavra é exclusivo. Que não é de ser o único, é de exclusivo porque exclui mesmo, entendeu? Então, eu acho que é perigoso, assim. É um lugar... É uma parada que pode rolar e tudo, mas... Talvez se fosse um... Você vai contemplar muito pouca gente. E essas pessoas, você vai contemplar as pessoas que têm grana. E eu acho que pensar nessas pessoas que têm grana, eu não costumo muito a pensar, não. Assim, a não ser que seja na parte de conseguir viabilizar as coisas e tudo. Porque quem tem grana consegue fazer as coisas acontecerem. Eu costumo pensar em quem não tem grana. Então, eu acho que... Não sei. É, não vejo problema de uma... De pessoas que têm recurso. É igual teve shows também, lembrei agora. Teve show ali do Jorge e Matheus. Que fizeram num lago, né? E que aí chamaram. Foi só gente que tem barco, né? Tudo bem que não... Barco não lancha, né? No caso deles. Tudo bem que o cara poderia chegar ali no barquinho ali, ó. Mas eu acho que não era nem a pegada, né? Eu acho que não era nem o... Bom, mas são possibilidades que eu acho que... Tudo bem, se quiserem ter, se quiserem fazer, beleza. Eu acho que a gente, como atuantes... Nessa produção cultural, podemos dizer assim, eu acho que é interessante da gente investir ao contrário. Porque esse tipo de... Já se tem verba, já tem pessoas que vão ter dinheiro, já vai ter... Já tá tudo certo. Precisam de ajuda? Exatamente. De certa forma, pode até precisar. Mas eu acho que a ajuda real que se tem de investir e incentivar é justamente aonde não chega, né? Onde que você... Exatamente. Criar um... Sei lá, né? Criar possibilidades numa... Numa comunidade. Você criar uma possibilidade em lugares que não tem acesso, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, assim, de pensar a produção... O futuro da produção musical é pensar na massa, né, mano? Essa galera que tá resolvida, tá resolvida, mano. Tá resolvido, né? Tá resolvido. Eu não vejo... Eu não vejo... Eu não vejo, tipo... É... Eu vejo que quem tá precisando mesmo, né? E a gente tá falando do futuro da produção, é conseguir manter... É que os técnicos, né? O público, né? Sem dúvida, conseguir ter o acesso... E eu acho que é o que a gente já falou... De conseguir as lives, né? As transmissões ao vivo é a democratização disso. É a pessoa que não consegue ir ao evento. É a pessoa que tá no interior do país, que não recebe grandes eventos. Eu acho que isso, assim, é conseguir democratizar. E o futuro disso é conseguir... É conseguir com que mais transmissões ao vivo aconteçam. E esse tipo de democratização via internet funcione mesmo pra chegar nessas pessoas. Esse outro lance aí, tipo... Eu nem... Você me conhece, Roa. Tá ligado. Eu não consigo nem pensar, mano. Porque é porque já tá resolvido ali, entendeu? Tem que ser o contrário. Eu acho que essas pessoas que as coisas já estão resolvidas, elas precisam ter uma consciência plena de que é preciso acessibilizar aquilo ali, sacou? Será que o futuro... Dentro disso você tá falando. Será que um futuro, pelo menos mais justo, estaria dentro de cobrar, talvez, impostos ou uma taxa dentro desses shows grandes, podemos dizer assim, destinado a uma contraparte de fazer shows pequenos? É uma boa ideia, tipo, eu acho que... Não precisa nem ser impostos em si, mas já em editais a gente tem contrapartidas. É, isso, ótimo. E você tem que contemplar. Mas o problema é que o contrapartida, ele é muito... Assim, é só se a pessoa tem vontade, né? Tinha que ser alguma coisa mais imposta, pelo menos. Pelo menos inicialmente teria que ser mais imposta. Ó, você vai fazer show de 100 mil? Tudo bem, separa aí 10 mil pra você fazer um show, entendeu? Assim, pra você viabilizar. Agora, como que se faria isso, né? Como que se daria isso? Eu acho que esse modelo público, ele já poderia funcionar no setor privado, que é a contrapartida. A contrapartida, ela se baseia em... Eu acho que tem inúmeras formas de fazer contrapartida. Eu sempre me apoio... Sempre me apoio não, mas sempre minhas contrapartidas são realizadas para formações. Então, é por exemplo, se você vai ter um show na cidade... Vou nem ficar falando só de sertanejo, porque... Vamos achar que é perseguição. Não, é... E vamos agulhar mesmo, porque tem HMPB mesmo. Pega aí o Chico Buarque, entendeu? Pega... Acho que a questão talvez não seja nenhum estilo, mas sim... Os que já têm recurso, né? É o poder aquisitivo mesmo. É o poder aquisitivo. Então, eu acho que assim, vai fazer uma parada numa cidade... Mesmo que seja privado e tudo, você tem que ter uma contrapartida na cidade. E aí, eu vou dar um exemplo desse... Uma contrapartida social. Social. Que é de formação. Ó, você... O seu violonista vai passar a música brasileira, não sei o que lá. Entendeu? Porque aí você consegue fomentar a economia de uma certa forma. Você vai ensinar outras pessoas ao seu produtor. Vai ensinar como é a produção de um espetáculo desse tamanho. Isso é uma ideia muito boa, cara. A gente teve uma ideia muito boa, que é incluir isso. Eu vou falar aqui. Vou falar aqui para os vereadores, para poder meter essa lei aí. Porque é muito boa. Porque você consegue saber. É, eu acho que talvez para ficar viável, inicialmente, teria de ser imposto. Imposto, não digo não de coleta, mas tipo assim, uma lei que impunha, inicialmente, falar, olha, vocês têm que fazer isso. Até as pessoas criarem consciência e façam isso automático e não precisar mais dela. Sim, é através de lei, sem dúvida. Mas é porque você falou de dinheiro em si, né? Eu acho que... Também, sem dúvida, ia ser muito bom. Você vai ter que fazer um show e tanta porcentagem desse show, dessa bilheteria, vai para a comunidade, para a ONG e tal, ou para, entendeu? Para a escola de música, ou para, sei lá, qualquer... É um negócio para se pensar. Mas, enquanto se pensa em contrapartida, é algo que rola de pensar. Tipo, você escrever um projeto de lei em que eventos públicos ou privados, ou os públicos já têm. Eu não sei se isso funciona em todo o âmbito nacional, né? Eu sei que no Rio e em Minas também tem o lance de contrapartida. Mas você tornar isso obrigatório nos eventos privados também. Tipo, sei lá, e não precisa também ser eventos pequenos. Você pode botar, tipo, eventos com a receita acima de 50 mil. Você tem que ter contrapartidas para ser efetivadas e tal. Sim. Acho foda, hein? Essa ideia é muito boa, cara. A gente vai levar isso aí no futuro da produção musical. Vamos levar essa missão, hein? Vamos levar essa missão, hein, Juan? Pode contar comigo. Vamos votar em quem? É... Nós estamos aqui, ó. Hoje é sábado, dia 17 de outubro de 2020. Se eu for falar para o Juan do Futuro, eu vou lá... Nossa, meu amigo, você tá... Não, mas você já tá partindo... Você já entendeu as premissas, né? Certo. Aí eu... Isso aqui você corta do... Corta... Só para eu pegar... Não, vai tudo, vai tudo, vai tudo. Corta. Ó, então... Porque eu acho que você já entendeu as premissas, mano. Sim. Perceber as mulheres... Tem que perceber os LGBTs, os pretos... Essa é a premissa. Tem que equilibrar a balança. É, equilibrar a balança. A gente também, falando de vereador, a gente também tem que pensar em candidatos que estão... Defendendo a nossa área, né? Porque a função do vereador é exatamente essa. Tipo, tem vários... Para poder defender várias áreas. Então, tipo, a nossa área é a cultura. A gente tem que se atentar em quem tá... Os candidatos que estão se atentando... Buscando isso, né? Inclusive para a gente poder propor essa... Isso, essa ideia, é. Constitucional que a gente acabou de criar. É isso. Aí, mais uma pergunta aqui. Pelo que a gente conversou e pelo que eu tô vendo... Assim, isso aí já é parte da minha previsão, tá? Aí depois você pode falar até da sua também. Mas pelo que eu vejo, o futuro é online. Não somente online, mas o online está muito... Muito mais presente na nossa vida. Online, que eu digo, é transmissões. É a gente ter uma realidade virtual... Show em realidade virtual. É onde que você tem até sensações. Tem... Você tá dentro de um show, mesmo sem estar. Então, você tá numa realidade virtual. Tem um show lá no Japão. Eu falo, pô, gostando daquela banda lá do Japão. Coloco um capacete. Vou pra realidade virtual. Entro lá dentro do show, né? Então, é isso que eu digo online, assim. É de... Da gente conseguir ter essa democratização... Desses meios, né? E aí eu te pergunto, assim... É pra sempre isso? Assim... É lógico que eu já dei minha resposta, assim. Mas eu pergunto pra você. É pra sempre isso que a gente entrou? Você acha que isso seria só um start de uma parada muito maior? Ou que não? Isso vai morrer? Daqui a pouco cai, morre, já era. Vamos ver só show. O que você acha? Não. Não é... Eu acho que, tipo, você não substitui ao vivo. Não. Com certeza. O ao vivo vai ser muito mais pleno. Muito mais aquele negócio. Depende pra quem também, né? Depende pra quem. Talvez algumas pessoas substituam, né? É, e eu acho... E eu volto a dizer, tipo... É... O ao vivo sempre vai ser pleno. Tipo, você ir num show... Sim. Sacou? Tipo, você ir num show do Mos Def. Tipo, não tem nada... Não tem vídeo nenhum no YouTube que... Tipo, consiga suprir aquilo que... Ou que consiga, tipo, chegar perto daquilo que eu senti. A sensação... Sensação real, né? É... Mesmo que se conseguirem traduzir ou, na realidade virtual, colocarem uns sentidos... Então, aí, o que você tá falando? O que você tá falando? Cara, eu não duvido de mais nada, assim. Tem uma pergunta que um amigo já fez há mil anos que é... Tipo, se você tivesse há 100 anos atrás, chegasse um cara e falasse... Olha, eu tenho um aparelho... Vou ter um aparelho que você olha assim e vai ter a pessoa lá do outro lado do mundo te olhando assim. Você vai falar... Ih! Com meus cavalos parados na porta, assim, do boteco... Ih! Tá maluco! Isso jamais... O que você tá falando? Então, eu não acredito de mais nada, sacou? De teletransporte. Eu não acredito de nada, assim. Vai, sei lá, o que essa tecnologia pode promover. Mas, mano... Eu acho que nada substitui. Pode existir esse capacete aí. Mas... Já existe. Tá vendo? Ainda bem que isso chegou aí. Mas, eu acho que pode existir também... A gente é de uma geração de antes da internet, entendeu? Sim. A gente é a geração de transição. É. Então, eu sei como é antes e tô me adaptando ao que é pra frente. Então, tipo assim, pras pessoas que nasceram já dentro da internet e que existe um problema já diagnosticado de pessoas que não conseguem fazer esse equilíbrio da vida real, assim, da internet. Sendo que é tudo a mesma coisa. Mas, tem gente que funciona só muito a internet e tudo. Talvez... Talvez não. Eu acho que é isso. Existe um público pra esse capacete, entendeu? Vai ter mesmo. Vai funcionar esse capacete pra uma gama de gente. Sim. Mas, o ao vivo... É. Pra uma gama de gente também, é o ao vivo, entendeu? Talvez seja só uma questão. É igual, tipo assim... É igual videogame. Você já jogou videogame na vida, não é já? Eu acho que eu tô com uma tecnofobia. A tecnofobia é aquela pessoa que fica falando assim... No meu tempo, não tinha nada disso. Não, mas olha só. Mas você já jogou videogame. Não, não. Nesse quesito que a gente tá falando, tá parecendo que eu fico assim... Ah, eu acho que o ao vivo nunca vai acabar. Não, não, não. Eu acredito que também não acaba, não. Mas eu tô falando isso dentro do equilíbrio, entendeu? De pensar que sim. Tipo, o capacete pode existir, vai ter muito público e tudo. Mas eu acho que o ao vivo, tipo... Não tem nada que substitua o ao vivo, entendeu? Então pode ter gente que vai gostar. Tem gente que não gosta de gente. E que vai preferir ver eu no seu capacete. É, exato. A gente é bom pra você. Mas tem gente que gosta de socializar. Gosta de gente. Gosta de chegar no circo voador. Sim. Lotado. Bomba garama. Aquela energia. Todo mundo cantando a baiomi pra cima. Tá ligado? Então tem esse pedaço aí. Sim, sim. Que eu acho que as coisas não vão... Que eu acho que as coisas não... Que o show ao vivo não finda. Já lá. Não, com certeza não. Desde o Beethoven tá tocando lá dentro do boteco. Até hoje em dia de um show ao vivo. Você vai num festival, sacou? Sim. Agora, existir outra possibilidade de assistir um show? Sim, vai ter. Eu acho que várias. E a tecnologia tá aí, tipo, atuando loucamente pra poder inventar esses capacetes aí. E vai ter público pra isso. Não sei nem se respondi a pergunta. Mas fala do videogame. Até esqueci um pouco. Ah, eu lembrei. O do videogame. Você já jogou videogame na vida, não? Já, o videogame substituiu a sua vida de brincadeiras e essas coisas? Tem gente que sim, né? Tem gente que não. Mas existem as duas possibilidades, né? Eu fico naquela. Tem hora que é hora do videogame, que é maneiro. Tipo assim, você não pode ir num show que você gosta muito. Você falou no Mos Def. Vai ter um show do Mos Def lá em Nova York. Naquela casa mais conhecida de Nova York. Você vai estar lá. Você não tem como ir lá. Você só vai botar um capacete, vê ali do lado. Olha pro lado, vê um negócio. Óbvio pro outro, vê outro negócio. Você fala, meu Deus, eu tô lá. Nossa, eu quero ver. Tem vídeo disso? É. Quer pra entender isso? É, tem. Então já tá surgindo essas... Quer dizer, já existe, né? Agora eles estão entrando no outro sentido, que é fazer o sentir, né? O cheiro, é o... Enfim. É isso aí, vai pra outro podcast. Nossa senhora. Outro podcast. Cara, isso aí que você tá falando, sim. Mas você é uma pessoa equilibrada e que sabe que você pode... Jogar um videogame, que você vai fazer outra parada. É... Eu acho que o que... E isso é um problema da humanidade, essa coisa que eu falei da internet. De pessoas que não se socializam e vivem só de internet. E isso é um problema. Quer dizer, um problema dentro da minha também, do meu conhecimento. Pode ser que também seja a nova realidade pra essas pessoas. Vamos dizer uma nova opção. Mas eu não quero pra mim e nem quero pro meu filho, sacou? Eu nem falei quando eu me apresentei. Eu sou pai de I.O. E de um ano e seis meses. E a ideia... Ele acaba vendo a gente trabalhando muito. Então é uma coisa que a gente... Com computador, internet. É uma coisa que a gente tenta equilibrar pra mostrar pra ele que... Não é só isso aqui, entendeu? Tipo, pra ele tentar... É um desafio isso, educar uma criança com menos internet, entendeu? Saber que, tipo, a criatividade, as coisas também são feitas manuais. De conseguir, tipo, exercitar isso, a sociabilidade e tal. Mas, então... Marlon Andreata, pai do I.O. Hold, ativista, produtor cultural. Você tem alguma finalização que você queira falar sobre isso? A produção, o futuro da produção musical, cultural? Qual que é as suas palavras finais? Acho que é só, assim... Quem é da área é isso, assim... Dentro das possibilidades, conseguir se reinventar. Se reinventar, tentar acompanhar mesmo esse processo acelerado. Na verdade, nem é tentar acompanhar. Às vezes também pode ter seu beat ali e ficar na boa. Mas tentar se reinventar mesmo, porque se quiser viver disso, se quiser fortalecer o artigo 27 dos direitos humanos, gosta de fazer isso, é conseguir se reinventar, porque é muito acelerado mesmo. A internet, cada hora, chega com uma novidade e a gente precisa estar preparado para acompanhar esse raciocínio. É isso, e para quem não é da área, chega junto, vem somar no rolê, que é bom para caralho. A gente se fode, mas a gente se diverte. Total. Agradecer, irmão, pelo convite também. Claro. Vou falar que eu sou fãzão do seu trabalho, de tantos anos que a gente... Igualmente, irmão. Você conhece, vê sua trajetória, vê sua construção e vê que a 39 faz um trabalho foda, se preocupa com a inclusão e a reparação histórica. E é isso, cada vez mais nós, homens brancos, héteros, conseguir entender nosso lugar de privilégio e conseguir dar mais espaço às pessoas que precisam mesmo mostrar o trabalho, mostrar o que fazem. E entender que é isso. Se você tem algum... Eu li essa frase há um tempo, ela é muito boa. Se você tem algum privilégio ou recurso, ou se você está um pouco melhor de recurso, crie uma mesa maior. Não crie um muro. Crie uma mesa maior onde você possa se alimentar e dar a possibilidade de outras pessoas alimentarem também. Não crie muros. Não crie muros, Trump. É isso. Porra. É isso. É isso. Imagina, a gente está imerso nessa política aí, né? É, eu acho que... Mas eu acredito sinceramente que a mudança, ela só é... Ela é somente da gente. A gente só muda a gente e a gente mudando a gente, que a gente muda o mundo. Sacou? Exatamente. A gente não muda da forma como a gente quer, que é mexendo, brigando. Brigando também. Brigando também faz parte. Sim. Mas eu acho que a maior mudança mesmo é a interna, que quando você muda interno, as outras pessoas estão te vendo e elas veem que você agiu de forma diferente, elas estão vendo como você está agindo. Então, assim, aqui no 39D Studios, para quem não sabe, é um estúdio independente. Quer dizer, não entra nenhum dinheiro, pelo menos até agora, nenhum dinheiro, nenhum apoiador. Apoiadores, se quiserem, estamos aí, hein? Tá? Mas é um estúdio independente e uma gravadora colaborativa. Quer dizer, gravadora colaborativa, quer dizer que é em forma de colaboração de diversas formas. Tá? Então, a gente... O nosso foco é trazer os artistas iniciantes, podemos dizer assim, e erguer a todos, todo mundo se ajuda aqui dentro. E isso para todo mundo conseguir se elevar em termos de arte e conseguir um resultado melhor, né? Aquela famosa frase eu sou porque nós somos, né? Então, é isso. Indo todo mundo junto, todo mundo se ajudando, é melhor para todo mundo. Então, essa é aqui a nossa filosofia aqui. E o gancho do Ubuntu, que você puxou aí agora, eu também quero falar uma frase do Sheikata Jop, que é a África é o berço da humanidade. Então, ela é o berço da cultura. É a gente compreender a África como uma cultura num todo mesmo. A gente é muito infectado por essa construção colonizadora europeia. Então, a gente conseguir se desconstruir e pensar que é muito maior que isso, né? A gente, o mundo é muito grande, nós somos vários mundos. Então, a gente vai, quando a gente muda, né? E procura mudar dia a dia também, como a gente, essas coisas todas estão entranhadas na gente, né? A gente tenta mudar dia a dia para que nossa órbita também mude, se transforme e a gente consiga construir uma coisa, deixar um legado, né? Agora, você, Juan, pai de... Pai! Mendes! Três semanas! Três semanas! É isso! Deixar um mundo melhor para os nossos filhos, cara. Um lugar que eles possam... crescer com uma igualdade melhor, assim, né? Uma igualdade social mais equilibrada, né? É, deixar um... A gente deixar um mundo melhor para eles, eles deixarem um mundo melhor para o filho deles, e assim, a gente vai ficar todo mundo feliz, sacou? Acho que... É isso! Acho que esse é o caminho. Ajudar sempre as... Ajudar sempre as bases, que as bases é a que sustenta. Então, ajudem as bases, as bases de tudo. Estamos falando de produção musical, existe produção cultural e produção musical, então as bases disso valorizem, valorizar, às vezes, pode ser tão pouco para você, mas para outra pessoa é... Grandioso. É, grandioso. Então, é isso para mim, o futuro da produção musical e cultural, a gente já está vivendo. Eu acredito que é um germe pequeno ainda, a internet começou agora, em 1980, se você for ver em mundo que tem bilhões de anos, isso não é nada, então a gente só está no inicinho, só está começando a... Talvez a semente não saiu nem da terra ainda. Então, eu acho que veio, veio, veio para ajudar, veio para somar, não substitui, como o Big falou, não substitui a nossa vida física, externa, dessas questões online, mas eu acho que é isso, eu sou totalmente adepto, eu acho maneiríssimo, eu gosto, para quem não sabe, até temos um monte de vídeos no canal do 39D Studios, vai no YouTube, acessa lá, tá? 39D Studios, no canal do YouTube, no Instagram, temos os bastidores, temos algumas coisas mais falando, mas de dia a dia, e não segue lá, segue lá, porque isso ajuda para caramba, já foi dito aqui, tá? Big, se quiser falar em suas redes sociais. Chega junto, quiser a galera acompanhar, eu estou como Marlon Andreata, Marlon Andreata, projeto que eu encabeço, que é a Mabam, é o que? Instagram? Instagram, e você está falando? Ou Facebook, ou todo? Todas as redes, até TikTok? Não, aí é a internet. Olha o futuro aí, olha o futuro aí, olha o presente, né? Instagram, Facebook, YouTube, Marlon Andreata, e arroba Mostra Afro também, tem esse projeto que a gente vem construindo, já está indo para o quinto ano, e é só crescente. E é isso, é um trabalho bem maneiro também, que eu vivencio, vivencio de perto, e é foda, não tem outra palavra para dizer. É isso. Então, agradecer, agradecer você, Marlon Andreata, pai de I.O., é... rol de ativista e produtor cultural, quero agradecer, porque estamos juntos nessa, tá? Isso aqui vai ser o início, e você deu muito apoio para esse início de podcast, se Deus quiser, a gente vai ter muito mais a seguir, com sempre no foco de geração de conteúdo, mas não só a geração de conteúdo por si, a geração de conteúdo, a geração de informação, geração de conteúdo e de informação e coisas que vão agregar para as pessoas, tá? Esse foi o podcast O Futuro da Produção Musical. Não, espera aí, esse aí eu roubei, espera aí, esse eu roubei do Beto Carreiro, não pode ser. Depois a gente, depois a gente cria uma vinheta aí. Por favor. Valeu, pessoal. Valeu, chama a vinheta. Tchau, tchau, tchau.